Olá pessoal, estamos em nossa segunda videoaula da disciplina Fundamentos do Processo Salvo de Doença. Meu nome é Laila. Nessa unidade, vamos abordar o caráter histórico-social do processo de saúde-doença, a causalidade das doenças e o processo de viver na sociedade atual em um mundo globalizado. Desde o final dos anos 1960, se discute sobre o caráter das doenças, como elas surgiram. A discussão que põe em foco se a doença é de cunho biológico, individual ou de cunho social. O trabalho do ACS se dá com a comunidade, com grupos sociais, com os grupos humanos. Por isso, é impossível se verificar no dia a dia a influência da natureza social no modo de adoecer das pessoas inseridas nesses grupos. A saúde das pessoas de uma mesma sociedade, nas diferentes classes sociais, diferem entre si. Isso nos leva a crer que o modo de adoecer entre as classes é diferente, porque cada classe social existe os hábitos de vida, o modo de trabalhar, o lazer, como é o lazer. Então, tudo isso tem influência do meio. Exemplo, ainda que provavelmente a história natural da tuberculose seja diferente, hoje, do que era há 100 anos atrás, não é nos estudos de tuberculosos que vamos aprender melhor o caráter social da doença. Porém, nos perfis patológicos que os grupos sociais apresentaram. É importante estudar, conhecer o perfil epidemiológico de uma dada sociedade para que possamos trabalhar em prol da melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Portanto, o ACS, ao ter contato direto com a comunidade, com o grupo da sociedade, poderá trazer à equipe dados que corroborarão para este trabalho, porque o ACS tem facilidade de trazer esses dados, porque ele vai nas casas das pessoas. Então, ele conhece a vivência, conhece o local de morada dessas pessoas e os hábitos também, acaba que conhece, né? Então, o ACS traz essas informações para a equipe de saúde. Além do perfil patológico, a análise de como se encontra a saúde de uma coletividade, de um grupo em diferentes sociedades, no mesmo espaço de tempo, pode levar à identificação do caráter social da doença. É necessário entender que a doença se instala em uma pessoa que vive em coletividade e pode interferir na sociedade em uma determinada época. Porque se uma pessoa adoece, ele estuda em uma sala de aula, aquela pessoa que adoece, ela vai estar levando aquela doença àquela sala. Então, aquelas pessoas que estudam como doente, eles vão estar expostos àquele agente patológico. É possível verificar que a distribuição da morbidade e mortalidade é desigual nos diferentes grupos, assim como o perfil patológico específico pode ser identificado nos grupos sociais. A condição socioeconômica possibilita maior ou menor acesso aos serviços de saúde. Uma vez que o acesso às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, ele é facilitado àqueles que têm maior riqueza. Porque se não encontra vaga facilmente pelo SUS, ele tem dinheiro para poder pagar uma consulta particular. E a pessoa desfavorecida economicamente, ela não vai ter esse dinheiro no momento para estar pagando essa consulta particular. Então, acaba que a doença vai ficar mais forte, ela vai se estabelecer mais nessa pessoa que não tem acesso do que na pessoa que tem acesso mais fácil, podendo até morrer por não ter condições financeiras. Chegamos à conclusão de que precisamos refletir sobre as políticas públicas em saúde, de uma política econômica estável, segura e políticas sociais para a garantia da equidade social. O direito à saúde significa a garantia pelo Estado de condições dignas de vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde em todos os seus níveis e a todos os habitantes do território nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade. É importante que quando a sua atuação como ACS, você esteja sempre atento, não somente para o aspecto biológico, que é importante, mas também para o aspecto social, que pode ser um indicador do padrão de saúde ou doença de um determinado grupo social. O caráter histórico social do processo saúde e doença, para que entendamos sobre o que ocorre com a saúde da população, é necessário compreender como ela foi construída ao longo dos tempos e o que é preciso fazer hoje para que os erros de ontem não se repitam. O agente comunitário de saúde tem uma grande contribuição para a construção desse processo, pois conhece a comunidade de perto e cria um elo de confiança que possibilita à equipe de saúde desenvolver um trabalho também orientado para os determinantes sociais do processo saúde e doença. Causalidade das doenças A curiosidade, juntamente com a necessidade, tem contribuído muito para buscar as causas dos mais variados fenômenos, o que não é diferente quando se trata de doença. O conhecimento da causa da doença possibilita a prevenção da mesma. Podemos entender que no processo saúde e doença temos fatores de risco que podem causar a doença no indivíduo e para mensurar esses riscos tem que se trabalhar com os dados epidemiológicos, ou seja, com a epidemiologia. E o que é a epidemiologia? A epidemiologia busca estudar como estão distribuídas as doenças na população, assim como a sua frequência e seus fatores, que usualmente envolve um número grande de pessoas. No entanto, pequenos grupos também podem ser estudados. São três os principais objetivos da epidemiologia. O primeiro objetivo é descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde das populações humanas. Então, como é que eu vou descrever a distribuição? Eu vou quantificar em cada estado quantos casos tiveram esse ano de dengue, por exemplo. Então, eu vou dizer quantos casos tive ao todo no Brasil e quantos em cada estado e cada cidade. Então, como a doença dengue está distribuída no espaço, que é o lugar, que são as cidades, em um determinado espaço de tempo, por exemplo, no ano de 2017. Eu vou quantificar quantos casos teve no total e onde eles estavam distribuídos. O segundo objetivo é proporcionar dados essenciais para o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, bem como para estabelecer prioridades. Quando eu tenho um caso e eu não notifico esse caso no sistema de informação, é como se ele não existisse. Então, quando a doença existir, ela tem que ser notificada para poder aparecer o planejamento para prevenir novos casos, certo? Para que trate os casos que estão acontecendo e prevenir novos casos, que essa doença se alarme por todo o território brasileiro. O terceiro objetivo é identificar fatores etiológicos das gêneras e das enfermidades. Então, identificar o que tem causado essas doenças. Por exemplo, começou a aparecer casos de microcefalia no Brasil. E o que está causando essa microcefalia? Foi feito o quê? Pesquisas para identificar o fator etiológico que chegou até a conclusão, que seria o zika vírus que estaria causando a microcefalia em bebês. O processo de saúde e doença deve ser analisado nas mais variadas perspectivas. A epidemiologia e a causalidade da doença interferem no processo de saúde e doença. É necessário entender os vários aspectos que interferem nesse processo. Precisamos compreender o encontro da população e não de forma isolada. Precisamos entender o indivíduo, os grupos populacionais, fazer a comparação entre um grupo e outro em relação ao modo como adoece e pensar criticamente sobre isso. Concluindo. Com essas ações, o ACS estará buscando reduzir não só o risco de um indivíduo adoecer, mas de um grupo populacional, além de perceber como estão distribuídas as doenças entre a população, como os fatores de risco interferem nesse processo e a frequência com que ocorre. Quando temos profissionais preparados para enfrentar as doenças, com conhecimento teórico de como essa doença ocorre, as possibilidades de melhoria da qualidade de vida da população podem ocorrer significativamente, pois assim pode-se trabalhar na perspectiva da promoção da saúde e da prevenção de doenças. O processo de viver na sociedade atual, as condições sociais, elas têm relação com o nível de saúde da população, sendo a pobreza um dos indicadores. Estudos recentes mostram que houve uma redução da pobreza extrema. A partir de 1990, caiu de 28% para 21%. Apesar disso, a desigualdade na distribuição da riqueza mundial, ela vem se agravando em escala planetária. Atualmente, no mundo globalizado, temos uma nova pobreza, ou seja, a pobreza com características diferentes. Essa pobreza não está relacionada somente com a falta de recursos humanos ou materiais, mas sim com a falta de emprego, a destruição das economias de subsistência e a minimização dos custos salariais em escala mundial. O agente comunitário de saúde, muito provavelmente, trabalhará com uma população social e economicamente desfavorecida. É importante conhecer esses aspectos para melhor compreender a situação social dela e sua relação com a saúde, pois assim, o ACS saberá atuar direcionando seu trabalho para as compensações dessas lacunas. Evidentemente que os profissionais de saúde não terão poder de modificar a situação social e econômica de uma família, mas poderão reduzir os riscos de adoecer por causa do aspecto social, além de estarem mais atentos a esses aspectos. Pessoal, obrigada pela atenção. Até a próxima aula.